No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo? Já coloquei até essa camiseta em homenagem porque vocês sabem quem é que usou esta camiseta? Douglas Costa Esta camiseta aqui utilizada pelo garoto que foi revelado pelo Grêmio Douglas Costa Esta novela ainda tem capítulo Galera, a gente sabe que Douglas Costa não é Cavani não é Borré Douglas Costa é gremista e ele tem palavra, ele já falou quer vir para o Grêmio e surgiu agora mais novidades sobre isso é coisa muito boa então fica no vídeo e galera, querem ganhar uma graninha aí com aqueles joguinhos? aqueles joguinhos? eu não posso falar o nome aqui mas a One X Bet que é o melhor site para fazer esses joguinhos com o seu time no coração ou qualquer time que vocês quiserem tem diversos esportes também, não só de futebol vocês podem fazer aquele joguinho bacana e ganhar muito dinheiro é só vocês fazerem um depósito usando o link que está na descrição e o seu primeiro depósito vai gerar para vocês 100% de bônus ou seja, depositou 50 reais vocês vão ter mais 50 reais depositou 500, vão ter mais 500 entendeu? então vocês vão gerar aí muito dinheiro para vocês fazerem os joguinhos e ganharem esta grana essa renda extra beleza? link na descrição galera, então vamos lá vamos falar sobre Douglas Costa beleza? Douglas Costa, o assunto novamente é ele agora no Twitter ele colocou um enigma, né galera? ele botou um enigma ali agora está aparecendo na tela para vocês que está escrito eu conto? ou vocês contam? muita gente está repercutindo falando que pode ser campanha de marketing inclusive o FBI Tricolor, uma página lá no Twitter parceraça aqui também do canal meu brother e ele falou, né? que isso poderia ser até um marketing do próprio Douglas Costa essa repercussão está surgindo mas aí veio a outra informação Wagner Martins, jornalista da Band que já tem contato aí com pessoas ligadas ao Douglas Costa diz que, de fato após todo aquele negócio Douglas Costa com o Grêmio que estava fechado já por conta da Libertadores por conta de Renato e tudo mais tinha aquele projeto mas isso aí não deu certo por conta da eliminação do Grêmio e tudo mais o Grêmio foi se reinventando agora, né? após o Renato trouxe o Thiago Nunes então retornaram aí as negociações beleza? porém por que que teve esse tempo? por que que teve por que que não falaram na hora que poderiam retornar? galera foi o famoso aí o recuo né estratégico mas o recuo estratégico dessa forma de forma obrigatória porque o Grêmio não tinha como arcar com os custos sendo que os jogos da Libertadores não pagam como desculpa da Sul-Americana não pagam como os da Libertadores e aí o projeto deveria ter deveria ser mudado então tudo isso foi estudado e antes os valores que se tinham né comentado era em um valor aproximadamente a 2 milhões e meio de reais por mês e 4 anos de contrato então agora este valor vai ser consideravelmente mais baixo e é por isso que esse projeto é mais cauteloso Douglas Costa quer vir já falou em todos os lugares sobre isso é a ideia dele a preferência é o Grêmio e outra coisa os times que estão tentando contratar ele lá na Europa não são times de top de linha entendeu ele não vai querer ir para o Overhampton como saiu a notícia ontem que ele já recusou proposta cara se ele fosse para algum outro time da Europa seria algum outro time estilo Barcelona tá ligado PSG só que são times que cara já tem pontas os maiores times já estão tudo com pontas e meias muito bem já firmados em equipe e o Douglas Costa era a reserva no Bayern reserva na Juventus estava revezando então ele quer muito vir para o Grêmio quer vir ser destaque aqui e ele viria por mais danos de contrato ele não viria para jogar apenas a Sul-Americana apenas esse ano ele viria para jogar a Sul-Americana Brasileirão Copa do Brasil esse ano ano que vem ano que vem obviamente se tudo der certo e vai dar certo nós na Libertadores com o Douglas Costa então é um projeto mais ousado é um projeto mais ousado é um projeto perigoso é um projeto perigoso mas está tudo cautelosamente tudo cautelosamente aí sobre os cuidados e os comandos aí de Romildo Bolzã pelos bastidores então cara como eu já falei aí a gente não sabe qual é o grande reforço que o Grêmio vai anunciar mas há uma possibilidade de Douglas Costa ser esse cara há uma possibilidade já trouxe o nome de Nicão que não era o nome anunciado o nome do reforço de peso era um nome que está sendo gesticulado hoje pintou Léo Pereira que eu não acredito que fosse o grande reforço mas um dos reforços que o Grêmio vai trazer mais reforços então é isso Douglas Costa segue na pauta e vamos ver o que que vai acontecer após toda esta novela mercado de transferências termina mês que vem em maio o Grêmio tem até dia 23 de maio para trazer alguém vamos aguardar e se inscrevam para vocês não perder nenhuma atualização ativem as notificações aqui do canal para vocês não perderem os vídeos tem muita gente que perde os vídeos por não deixar ativo o sino da notificação beleza? deixa o likezão também muito importante sei lá quantos likes dá para meter nesse vídeo mas vamos tentar botar uma meta de mil likes mil likezão aí fechou? é isso aí gurizada até o próximo vídeo falou e fui! tchau 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 e tchau e tchau e tchau